Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, tamo jogando de novo no Gartic, tamo na live, um salve pro LugTR, o Elson, o Lucas, o Bagulete é doido, mano, tô eu, Bilu, Zaneteira, Pef, tá a galera toda, eu vou desenhar um Bagulete aqui, ó, ó. Vamo lá, vamo lá, vou desenhar, ó. É por onde esse jogo? É um filme, pô. Filme? É. O joguinho do Spine? É um Gartic, ó. Gartic, pode ir pra Gartic. Nossa senhora. Aonde? Nossa senhora. Deixa eu ver se eles vão... Pô, mano, é difícil desenhar, Zanete. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pera aí. Gartic. Cara, filme vai dar trabalho, não é, mano? Vai. Vai dar trabalho. Falei Google aqui, eu... Caralho, velho. É um filme, velho. Você tá desenhando uma cena do filme? Não, eu tô desenhando um cara do filme. Aqui, ó, ó. Aqui, ó, ó, ó. Ó. Ô, sem caramba. Nossa, jogou muito. Não é possível, velho. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Acertou os Anete e você erra! Meu Deus, o que que é isso? Foi a Nath, cara. Foi a Nath que acertou! Parabéns para a Nath. Ela está atrás de mim. Ela falou, mute aí. A Nath jogou o que sabe. É verdade. É o Bilu. Vai, Bilu. Eu sou um japonês em cima da moto. Vocês não vão acertar nunca, velho. Mas a gente tem que acertar... Senão você não ganha ponto. Mas não é possível, Anete, porque não tem como. É difícil desenhar, velho. Ô, Titanic! Como assim? Eu não entendi. Ué, eu estou perto, velho. É muito ninja! Ah, tá. Não, não. A Nath não está valendo, não. É verdade. Não, 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 amor. A gente está com o universitário, velho. Não vale. A gente está com duas cabeças pensando. É. São duas cabeças? É só a dela que está pensando. Velho, eu não sei o que que é. Ô, velho. Tem 20 letras, galera. Fantasmas nunca andou. Nunca vi! Nunca vi! Se eu falar com você que eu vi! Alguém podia ter cantado assim. Nunca mais eu vou ador. Eita, agora é o Pepe, pergou! Ó, Zanetti está em primeiro, ó. Não, quem está em primeiro é a Nath. Mano, vai ser... Calma, não é possível, não é possível, não é possível. Calma, mentira, 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 mentira. Como é que ele acertou isso aqui? Não, 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 não. Vai tentar roubar. Nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Eu chutei, viado. Nossa, Deus do céu. Dá uma dica, gente. Não, não. Não, não. Mano, pera atenção. Eu vi esse negócio. Eu falei, vou colocar... Ó, acertei, acertei! Uhul! Minó, que viagem é essa aí, mano? É um Bacê? É um... Ah, eu já sei! Isso aí também está meio estranho. Não, isso aqui é... Tá esquisito isso aí, velho! Brasileirinho. Brasileirinho. Ai, eu vi isso, velho. Gente de Deus, velho. Você é a vontade de desenhar, velho. Eu sei se é raro que eu peguei e desenhei o pior. Ah, já sei! Tá bom. Eu sei! Ah, velho. Eu só sei que o Zanetti está roubando. Ladrão! Eu não. Ela está no Google. Não está, caramba. Ô, tigre e dragão. Nunca. O tigre e dragão? Aquilo era um tigre? Não. Aquilo era um tigre? Certamente que sim. A vez do Zanetti, mano. O Zanetti está foda. Não acerta, não, gente. Tipo, o Zanetti... Como é que eu comparei? O Zanetti está indo embora, velho. É a verdade, não minto. Ah, lembrei. 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 Deixa eu ver. Cadê a Diva? Não é não. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Acabou. É o Soldado Invernal. Não está indo. Ah, este é o... O Universal, não o Invernal. Terminador do futuro. O Invernal não era o Invernal. Era o quê? Soldado Invernal. O Universo, não o Invernal. O Universo, eu acho que era o MM. Achou errado? Tem 22 letras, galera. 22 letras, tem assim... Ah, para, Zanetti. Ah, para, Zanetti. Não, aí não. Aí não. Ah, é mesmo. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Gente, ninguém sabe isso aí, cara. Pode ser. Pode ser isso aí. Errou. Inteligência Artificial. Como é que o Zanetti está esquisito, se está a conseguir? Porque eu vou ler um rumo. Não, mano. O Zanetti está esquisito, zé. Está esquisito, só porque eu vou ganhar essa bagarça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso. Nunca nem vi, nem eu. Não estou lembrado, não. Nunca nem vi. Vé, eu já vi esse filme. A bala faz curva. Não sei. Não. Não vai, não. Não vai falar, não. Olha o tamanho do nome, cara. Errou 404. Filme 920. Meu Deus. Vou dar uma dica. Não, parou a dica, tá? Não sei, velho. Não sei. Gente, é 15 letras, mano. Colapso no paraíso. Acabe com ela, Santana. Como é que era? Quem que era? O que que era? Crime no paraíso. Porra, pelo amor. País que é igreja nosso. Eu vou deixar o ozeitinho entrar no meu... Como é que você acertou, Ferreira? Ele não sabe... Não, é muito bom. É o que eu quis fazer ali, ó. Ah, deu pra entender, deu pra entender. Ah! Dica, dica! Mais dica! Não, não tem mais dica, não. É uma interpretação. É interessante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. É, minha irmã tá me ajudando aqui, mano. Eu conheço tudo. Oh, é mesmo. Boa ideia. Deve ser isso mesmo, Teos. Vamos ver. Rápido, rápido. Nossa, mano. Eu acertei ainda. Eu acertei ainda. Uhuuu! Valeu! Valeu, 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 gente. Valeu. Boa essa cara do relógio. Nossa. Boa essa cara do relógio foi boa, velho. É eu, velho. E aí, Matheus, Manuel? Salve você. Nossa, mano. Eu acho que eu não assisti, não. Mas vou lá, hein. Vou tentar. Bora! O que você tá falando, Deci? Você tá com zero pontos. Ué, cara, eu acabei de entrar o demônio. Eu também. Demônio. Eu acabei de entrar ainda nesse espaço. Ó, vamos ver. É, caralho, velho. Caralho! Acertou! O Alan já acertou, velho. Quê? Como assim, velho? Pera aí. Não pode, não pode, não pode. É de hack. Só que a dica é ele mesmo. É brasileiro. Ah, é filme? É, lógico. Ah, eu não sabia. Acabei de entrar o cabeçudo. Aí, gostou da interpretação aí? Ah, tá. Putz, eu não sei que filme é esse. É da dica, velho. Ah, isso aqui é dica? Ué, nem sei o que que é. Não sei também. Isso é troca de dinheiro. Como é que eu faço pra dar dica mesmo que eu esqueci? Não dá mais, porque o Alan já acertou. Eu já acertei, velho. É, o Alan já acertou, não dá pra dar dica. Pô, mano. Dá uma dica aí, ó. É, é? Aí, o Bilô acertou, aí. Quando você, se você trabalha aqui, você... Como é que aí, velho? Oi, Leonor! Você acertou mesmo, velho. Tá fácil, Bilô. Leonardo. Leonardo, você é mavulete. Tá de hacker. Os arnestes tá de hacker, velho. Não fui eu que desenhei, galera. Fui eu que desenhei. Quando eu desenho, eles tentam ser... Tá fácil. Tá fácil, não sei demais. É um roubo. É quase. Dependendo de quanto você ganha. Dependendo de quanto você ganha, é um roubo. É um roubo. Do que é final do mês, né? É, é, ué. Já era. Nossa, velho. Nossa. Foi bom, foi bom. Foi bom? Gostaram da interpretação? É claro. Foi bom. Esse do relógio foi bom. Não, não. Não, tá bom, pô. Vamos lá. É você, Bilôzão? Bilô é o... Bilô é o... É o Picasso. Ele é o Picasso daqui. É o Pablo Picasso. É mesmo, é? Acertei. Ah não, não acertei. Tá quase. Cara, não acertamos não. Nada, velho. Mano, eu tô perto. Eu tô perto, velho. Como, velho? Ah. Alguém falou um negócio aí, deu. Eu só completei com um filme. Acertei também. Acertei também. Ah. Ah, mano. Eu, tipo... Esse povo tem que conhecer a vírgula. Meu Deus do céu. A vírgula, acento. É. Oh, mas foi bom. Foi bom, foi boa a ideia. Foi boa a ideia, Bilô. Aí, Bilô. Foi bom. Foi bom. Foi, certo. Eu nem conheci. Eu nem sei. Eu nem lembro. Eu nem lembro o filme. Mas, tipo assim, eu liguei uma coisa na outra. Aí, entendeu? Você falou cérebro e já matou. É. Ah, você tava colocando uma mente brilhante, cara. Ah, é uma... Aí a galera me ajudou. Aí a galera, tipo, me ajudou. No uma, né? Uma mente. Eu tava colocando mentes brilhantes. Ou mente brilhante. Ah, eu quero botar mural. É. A teta valiosa. O Zetinho e a teta eterna. Vai se fuder. O Zetinho e a teta eterna. Nossa. É, quase isso. Ah. Nossa, mano. Eu tô perto. Ou será que não? A chave... Não. Tá, essa parte... Eu já sabia. A parte eu já sei, né? Agora falta um segundo. Joga mais uma dica aí. Ah, fudeu. Bilô, acertou. Caraca, eu tô desmutado, mano. Eu tô falando, velho. Não me diga. Não. Véi, não tem mais o que fazer, né? Ó. Véi, eu tô acertando essa parada da chave. Não. Não tem mais o que fazer. A chave mágica. A chave mágica. Lembra não do desenho? Nossa. Eu sou uma chave mestra. A chave mestra, né? Eu fui chave mestra, dourada. Eu fui... Era a única que eu falava. A chave amarela. Não foi chafariz, não. Olha, Gabriel acertou como, véi? Eu não sei. Vem aqui, como? Mano, minha irmã é um gênio, mano. Eu acertei, velho. Eu acertei, velho. Tenta a vida. Não. Não é a PC, né? Ah. Será que é isso? Acertamos, galera! Uhul! Valeu, Davi Romero. É nóis! Não, eu se eu fosse vocês, ninguém mais acertava não, porque senão o Ferreira vai tomar meu lugar. Tomou. O Roy acertou. Primeiro ponto do Roy. Roy. É Roy. Nossa mãe. Eu não sei mais o que eu escrevi. O Ferreira é onda. Da vida. Eu não sabia mais o que dá de dica. Nossa. Fonte Davi, mano. Eu escrevi fonte de vida e ele era Davi. Ô, Roy, eu sei que desenha, Roy. Já avisei que vai dar merda isso. Sei, o Ferreira gostou. Ó, o Roy vai desenhar um... A gente já não entende o que é que o Roy fala. Imagina agora o que é que ele escreve, pô. Zumbilândia. 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 Zumbilândia, Delking Dead. O que mais? Um braço caindo. Ah, por quê? Ah, roda de cuidado. E vacilão. Pessoal, o próximo desenho é o Zanetti, velho. Já viu um zumbi de desenhar. Olha, o Ferreira passou a gente, mano. Passou ele ou não? Passou? Passou. Passou ele. É verdade. Não, muito bom, muito bom. Tá aí, ó, boa. Não, vai. É acertinho, é acertinho. Zanetti dá 20. Mais de quê, velho? Boa, você não reconheceu o que é aquilo ali do lado? Mais em chamas. Mais uma corzinha aqui. Hã? Não vai, velho. Menino novo esse MyCloft. Pogo. Menino novo. Ah. Menino novo. Velho. Garotiano, né? Dois mil anos depois. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Cinquenta anos depois. Vai, roi. Vai lá, zumbi. Nossa, né? Velho, o Zanetti ganhou ponto demais nessa aqui, velho. É o meu pô. Viu? Não faço. Acabei de desenhar. Velho, o Zanetti vai ganhar essa. Quer dizer, o Zanetti não é a Nath, né? É a verdade, não minto. Não, o Zanetti foi culpa minha agora. É, mas a maioria dos pontos que você tava foi ela que deu. É, nós somos um bom time, por isso que somos casados. Que bonitinho. Ó, bonitinho. Lindo. É isso aí. Ó, que bonito, Zanetti. Que bonito. É bonito, Zanetti. É isso aí, né? Parabéns. Eu pensei que é o Miranha já também. Tem o meu dedão estourado. Já sei. Nossa! Eu acertei. Olha, velho. Nossa, os caras acertaram. Putz grila, velho. Já sei. Mano, eu não sei, velho. Nossa, é mesmo. Barco sem máscara. Ô, o Bilu acertou primeiro que eu ainda. Eu digitei o mais rápido que eu pude, velho. Eu digitei o mais rápido que eu pude. Ô, Zanetti, tá feio, velho. Pô, cara, é dica que eu coloquei ali do lado pra você não acertar, velho. Puxa ali. Parece uma surra. É uma fonte. Olha o que é perto do Caribe, cara. Vai aqui. Vai aqui, cara. Três, velho. Ué, cara. Ah, para, sou. Cês tão é... Piratas, tem S. Pirata. Pirata. Piratinho gostoso. Pô, velho. O Zanetti tá com cem pontos, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O Zanetti acertou, velho. A Nath. Foi a Nath. Ah, já era. O bicho vai pegar. Ah, para o show, velho. Nossa. Eu tô achando infeliz, mano. Digita um... Ô, velho. Faz um guaxinim, mano. Um trem, velho. Puta que pariu. Tenta desenhar um urso, pelo menos, aí. Puta que pariu, velho. O Zanetti desenhou o Zanetti vai pegar. Ele desenhou o... Ô, velho. Dava mais para abrir aquilo ali. É verdade. Ah, quero um bicho, mano. Quero um bicho, mano. Boneco da Michelin, sei lá. Boneco da Michelin. Oxi. O feijão... Michael Phelps. O pep acertou, velho. O Alan também. O bebê é fácil, pô. O bebê é fácil. Ah, tá. A Nath também. A Nath também acertou. Não, esse fui eu. Esse fui eu. Não sei. Não sei. Os caras, vocês realmente acertaram, velho. Meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei, velho. Não sei, velho. Foi muito bom. Parabéns. Você é um bom desenhista, Matheus. Obrigado. Não sei, velho. Não sei. Não sei. Sei, velho. Não sei. Ó o beat. Desenhei um beatcoin ali no final. Ah, acertei. Brigadão, gente. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Manda dizer quem é. Acho que eu não tô lembrado, não. Nunca nem vi. É, manda uma riquinha. Ah, perdi a vez sem querer. Perdi a vez sem querer. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, velho. Eu tô digitando. Ah, perdeu o braço. Quer ver o que mais eu tô fazendo, gente. Mano, eu tô quase perto, velho, tá falando. Ah, eu tô perto, velho. Ah, Matheus, velho. Ah, que medo. A setinha tem todo sentido. A setinha tem todo sentido, gente. É, a seta ajuda muito. A seta ajuda muito. Faz igual uma placa de rua, homem. Faz igual uma placa de rua. Ah, faz assim. Ah, mano. Nossa senhora, velho. É o segundo filme. Aí eu pensei que era o primeiro, mano. Boa, Zanelli. Boa dica. É só fazer uma plaquinha de retorno, colega. Aí, a mão no Maria Braga. Não. Não, não, não é que o Rui escreveu. Não, não é que ele falou. Não, não é que ele falou. Não, não é que ele falou. É o segundo filme. Eu falei, ah, vai voltar. Aqui. Não, não. Imagina até se Gonçalves voltar. Aí, gente, valeu. Boneca aí não tem erro, velho. Boa, Roy. Boa é boa. O que que é isso? Boa. Uma vaca comendo um vasco. Meu namorado é um zumbi. Eu entendi a referência. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Mandou muito bem, cara. Mandou muito bem no desenho. Parabéns, velho. Tô orgulhoso de você. Oi, tá mó fácil, mano. Você foi menos mal do que imaginaria. Ó, acertei. Acertei, acertei. Ah, velho. Aí o Zanetti ganhou, gente. O Zanetti já meteu bala. Você tinha que ter engordado esse cara um pouquinho, tá ligado? Você tinha que ter engordado esse cara um pouquinho, tá ligado? Valeu, galera. A galera também pegou a manha. Você tinha que ter engordado esse cara um pouquinho. O Zanetti, ó, mixaria só. É, pode ser que tem o roi, velho? Olha aí. Valeu, Michael. Fala dica, velho. Tá indo, velho. Como assim, mano? Gruia os médiuns, o Zanetti. Eu tava desistindo. Gruia os médiuns, o Zanetti. lembrando vocês que estão aí no YouTube mano e quer aqui compartilhar trocar uma ideia com nós tá ligado deixar isso aqui tudo mais envolvente tudo mais bonitinho vem para esse link na descrição que seja aí direto para mim demorou